Olá pessoal, sou o Anderson, professor de Geografia, estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês, meus alunos, após esse período de 15 dias de recesso, um período sem a obrigatoriedade da entrega das atividades e das videoaulas, é um período que eu acho que deu para descansar um pouco, foi um período de recesso tanto para vocês, alunos, como para nós, professores. Quero dizer que eu sinto muita falta de vocês, principalmente de estar em sala de aula. Infelizmente, tive um curto período de tempo com vocês em sala de aula, apenas um mês e quase uma semana, e aí a pandemia já interrompeu as aulas presenciais. Enquanto a situação da pandemia não melhora, não há o desenvolvimento de vacinas, a gente vai seguindo aqui com o ensino remoto. Essa é a modalidade que foi possível diante desse cenário que nós estamos vivenciando. Quero dizer para vocês que não desanimem, às vezes vem aquele pensamento, ah, o ano já está perdido, não se deixem levar por esse pensamento. Procurem realizar as atividades, se tiverem dúvida acerca do conteúdo da videoaula, ou do conteúdo das atividades, não estiver conseguindo realizar a atividade proposta, chama o professor tutor do grupo, manda mensagem, professor, olha, eu não entendi a questão tal, de tal disciplina, o senhor pode me ajudar? O professor, ele vai te ajudar, se ele não conseguir, ele vai entrar em contato com o professor de disciplina, mas não deixe de perder a oportunidade de obter novos conhecimentos, de trocar conhecimentos nesse período, que sem dúvida aí é uma das maiores perdas nesse período, a gente deixar de aprender coisas novas. Esse período tem sido muito difícil, eu entendo, para nós professores também foi, nem todos os professores dominavam as tecnologias, nem todos os professores tinham gravado videoaulas, nem todos os professores tinham ido a um estúdio de TV para gravar aula, foi bem difícil para a gente no começo também, todo mundo foi pego de surpresa, e eu também imagino que não esteja sendo fácil para vocês, para estar realizando essas atividades à distância, aí surge a dúvida, o professor não está ali naquele momento para tirar aquela dúvida que surgiu naquela hora, aí tem que usar a tecnologia, tirar foto das atividades, às vezes usar o celular do pai, do irmão, da tia, Então a gente tem diversas barreiras aí, mas apesar de todas elas, vamos nos manter firmes, unidos, com um objetivo único, que é a troca de conhecimento, que a gente precisa manter aí, ainda assim, nesse período de pandemia. Então eu conto com vocês, no nosso grupo, da turma do qual eu sou tutor, vocês podem direcionar as dúvidas de vocês, as dificuldades, estou sempre ali disponível no período da manhã para conversar com vocês. Espero aí que vocês possam obter aí determinado êxito nesse período, e não se deixem desanimar, continuem fazendo as atividades, se não conseguiu entregar tempo, procure o tutor de vocês, converse com ele, que ele com certeza vai poder te dizer a melhor forma de você conseguir entregar essas atividades que você não conseguiu entregar, certo? Então é isso, vamos dar continuidade aí, né, a nossa videoaula do dia de hoje, tá? Bons estudos! Então vamos continuar o estudo do continente europeu, dos aspectos humanos, onde a gente havia parado. O conteúdo vocês podem encontrar aí, a partir da página 202, Inicialmente nós vamos fazer aí uma pequena revisão do que a gente viu na última videoaula. Na última videoaula nós falamos sobre os aspectos humanos da Europa, nós citamos a diversidade cultural, a diversidade humana que tem no continente europeu, tanto do ponto de vista étnico quanto linguístico. Falamos inclusive dos hábitos alimentares, dos diversos tipos de pratos que tem de acordo com a cultura de cada país. Nós falamos sobre o que são países povoados e o que são países populosos, lembrando que os países populosos são aqueles que têm uma grande quantidade de habitantes e os países povoados não necessariamente têm uma grande quantidade de habitantes. Os países povoados são aqueles que têm uma densidade demográfica alta. O que é a densidade demográfica? É a mesma coisa que população relativa, é a divisão do número total de habitantes daquele país por sua área. Certo? Nós falamos da característica do envelhecimento da população, que acontece no continente europeu, da densidade demográfica, que ela é diferente em cada região do continente, nas regiões mais frias, como em boa parte da Rússia, e no extremo norte do continente, há uma densidade demográfica menor, ao passo que mais na região central, ali, Itália, França, há uma densidade maior. Falamos que o continente convive com a questão da imigração, então, diversas pessoas de diversas regiões do planeta acabam migrando para o continente europeu, em busca de melhores oportunidades, de trabalho, de qualidade de vida, e também tem a questão dos refugiados. E, para finalizar, no último slide, a gente falou da taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? É quando a taxa de fecundidade, ela está em 2,1 filhos por mulher. Isso significa que essa taxa de reposição, ela é capaz de manter estável a população de um país. Abaixo dessa taxa de fecundidade, a população tende a diminuir. E, acima, a população tende a aumentar. Certo? Na aula de hoje, nós vamos falar aí das consequências do crescimento vegetativo. Mas, primeiramente, vamos tentar lembrar aí o que é esse conceito de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Certo? O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos dividido pelo número de habitantes. E a taxa de mortalidade é o número de mortos dividido pelo número total de habitantes. Então, a diferença dessa taxa aí, da quantidade de pessoas que estão nascendo, pela quantidade de pessoas que estão morrendo, gera aí o crescimento vegetativo. Certo? Então, vamos falar, então, agora, das consequências desse crescimento vegetativo negativo. O que acontece no crescimento vegetativo negativo? Está, entre aspas, morrendo mais pessoas do que nascendo. Então, a população está diminuindo. Não está acontecendo um crescimento natural. Quando a gente fala crescimento natural, é a mesma coisa que crescimento vegetativo. Certo? Nós temos aí uma previsão da continuação da queda das taxas, né? Vai ter mais países aí com crescimento negativo nos próximos anos. Lembrando que nós estamos falando no contexto da Europa, tá? Todo esse conteúdo que nós estamos dizendo aqui é referente especificamente ao continente europeu. O crescimento vegetativo, ele trouxe problemas econômicos, como a falta de mão de obra, ou seja, poucos jovens, né? Já que nasce poucos filhos por mulher, né? A população jovem tende, então, a diminuir. E há aí também o aumento do gasto público com a previdência social, né? Que é responsável aí pelo pagamento das aposentadorias. O que isso significa? O envelhecimento da população. Então, esses países, eles têm uma população idosa considerável. Isso faz o quê? Isso faz com que aconteça o desequilíbrio das contas públicas. A falta de mão de obra e o desemprego também foram consequências aí, né? Do crescimento vegetativo negativo. Lembrando que nós estamos falando aí no contexto do continente europeu, tá? Isso é na Europa. Inicialmente, os países europeus, para lidar com a questão da falta de mão de obra, eles promoveram aí a abertura de fronteiras para receber imigrantes. Os imigrantes, eles vieram principalmente de suas ex-colônias e no período aí após a Segunda Guerra Mundial. Esse problema aí da falta de mão de obra, com o estímulo aí à chegada de imigrantes, né? Isso promoveu uma solução parcial, né? E temporária, certo? Quais eram as ex-colônias, né? Por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Colômbia, né? Pessoas desses países imigravam, por exemplo, em direção à Espanha, né? Assim como cidadãos africanos, né? De países africanos colonizados, por exemplo, pela França e pelo Reino Unido, né? De se direcionavam em direção à França, né? Brasileiros com destino a Portugal ou mesmo a Itália, né? Descendentes aí de italianos. Só que, recentemente, essa elevação das taxas de desemprego que vem acontecendo aumentou aí as tensões sociais entre os habitantes desses países contra os imigrantes. Então, surgiram o quê? Crescentes manifestações de xenofobia por parte da população e de alguns partidos políticos desses países. Vocês já ouviram falar em xenofobia? Vocês sabem o que é xenofobia? O que vocês entendem por xenofobia? Aqui na imagem do canto superior direito, nós vemos aqui uma manifestação na Alemanha, né? Em razão aí dessas tensões, né? Entre os imigrantes. Um ponto a gente fazer observação aqui é a questão dos imigrantes, né? Que é uma questão recorrente no continente europeu. E boa parte dos imigrantes que têm chegado ultimamente no continente é em razão de conflitos nos países de origem. Então, eles são os refugiados. Por exemplo, em razão da intensa guerra que acontece na Síria, vários sírios buscam aí um refúgio no continente europeu. Então, vamos falar aí do que é xenofobia. A xenofobia, ela é a aversão ou intolerância a estrangeiros. Muitas vezes, ela se manifesta por meio de discriminação a aspectos físicos das minorias, como a cor da pele ou o tipo de cabelo. Também é comum o preconceito contra expressões culturais e repulsa e objeção a crenças religiosas, a idiomas, hábitos alimentares, formas de vestimento e etc. Então, é uma forma aí de preconceito de discriminação ao diferente, àquele cidadão que é imigrante, que tem a sua cultura própria, né? Que teve uma formação cultural distinta. E essa formação cultural distinta, essas características físicas distintas, acabam sendo aí motivo de discriminação, certo? Nós temos aqui na imagem, no canto superior direito, né? O lateral direito, Daniel Alves, jogador da seleção brasileira, à época que jogador do Barcelona, atualmente ele joga no São Paulo. Em um jogo do Barcelona contra o Vila Real, no futebol europeu, atiraram uma banana no campo no momento em que o Daniel Alves ia fazer a cobrança de um escanteio, né? Sem dúvida aí, um ato lamentável, né? Racista. Que a gente vai ver agora no próximo slide, essa cena em vídeo. É importante assinalar que o racismo é crime, ele deve ser sempre repreendido e a pessoa que tiver uma atitude racista, ela deve ser punida na forma da lei, certo? Ninguém nasce racista, a gente aprende a ser racista. Então, é sempre importante a gente repensar a nossa forma de ver o outro, de ver a pessoa que é diferente, pra gente não ter aí atitudes discriminatórias, né? E de preconceito. Vamos ver aí a cena, então, que aconteceu no jogo. Olha só, a banana foi atirada ao chão e o Daniel Alves aí, como forma de protesto a esse ato, ele pegou a banana e a consumiu. Vejam só. E aí ele deu seguimento no jogo, fez a cobrança de escanteio. O torcedor que jogou essa banana, né? O torcedor do Vigia Real, ele foi banido do estágio. Ele ainda perdeu o carnê de sócio, né? Então, ele não poderá mais acessar o estágio do Vigia Real pra assistir a jogos no Campeonato Espanhol. Além disso, ele teve outros problemas também de ordem legal, né? Com a justiça do país. Continuando aí. Marcelo faz gesto contra o racismo ao comemorar gol do Real Madrid. Isso foi nesse ano de 2020. Olha só, na data de 14 de junho, é bem recente. O lateral brasileiro repetiu o gesto que se tornou uma forma de mostrar respeito pelos pedidos por justiça e pelo fim do racismo policial em todo o mundo. Essa atitude dele, ó, Marcelo ajoelha para comemorar o gol do Real Madrid contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol. Aconteceu em razão da morte daquele cidadão negro americano por um policial, né? Que foi notícia aí em todo o mundo. Então, é um gesto aí de resistência, né? Diante do racismo. Lembrando que o racismo, ele é um crime. No nosso país é considerado crime. Ele é imprescritível. Ou seja, ainda que se passe vários anos, a pessoa pode responder pelo ato racista. E ele é inafiançável. O que isso significa? Que não existe fiança para relaxar a prisão, certo? Continuando. A xenofobia não é só a questão do racismo, né? O racismo é uma questão que não deve acontecer de forma alguma. É muito importante. Mas a xenofobia, ela envolve aí um amplo espectro aí de atitudes discriminatórias e preconceituosas. Olha só essa notícia de 2018. Por violência e xenofobia, 250 venezuelanos voltam ao seu país vindo do Brasil. Migrantes regressaram por meio do plano Volta à Pátria. Último relatório total do governo contabiliza 8.484 repatriações. Então, são cidadãos que são venezuelanos que vêm ao nosso país em busca de uma melhora de qualidade de vida, né? Em busca de uma vida melhor. Principalmente em razão dos recentes conflitos políticos, né? A crise política que vem vivenciando aí o nosso país vizinho à Venezuela. Então, eles chegam aqui em busca de uma qualidade de vida melhor, né? De ter aí os seus direitos humanos básicos, né? Asegurados. E acabam muitas vezes sendo vítima aí de discriminação, né? De preconceito por parte de nós brasileiros. Lembrando que isso também não deve acontecer. Pessoal, na aula de hoje nós vamos parar por aqui, né? O conteúdo aí da página 202. Na próxima aula nós vamos continuar. Eu vou iniciar aí a partir da explicação aí dessa atividade 2, na página 203. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Então, pra recapitular, hoje nós falamos aí das consequências aí da imigração no continente europeu, né? No início era pra ser uma solução aí pela falta de mão de obra e depois em razão aí do crescimento do desemprego no continente começaram a surgir aí essas atitudes aí de xenofobia. Falamos aí da questão também do envelhecimento populacional e de como que chegou, né? Esses imigrantes aí no continente europeu, né? Inicialmente foi por meio de um estímulo, né? Dos países. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.